16 educadores foram homenageados durante o evento Outubro da Educação realizado na Câmara Municipal nesta segunda-feira. Um mês dedicado aos professores. O coletivo Educação em Primeiro Lugar aproveitou o 15 de outubro, Dia dos Professores, para realizar uma série de eventos durante todo o mês para prestigiar essa classe de profissionais tão importante para a sociedade. Nós pensamos essa homenagem dos três mandatos, o nosso mandato aqui na Câmara Municipal, eu faço parte da Comissão de Educação da Câmara Municipal, juntamente com o deputado Carlos Janazzi, que faz parte da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa e também do mandato da deputada federal, professora Luciane Cavalcante, que também é membro titular da Comissão de Educação da Câmara Federal. Então, esse coletivo Educação em Primeiro Lugar, que acompanha os profissionais da educação, os professores, no seu dia a dia, na sua experiência, no seu olhar, para a educação e, assim, tanto na rede municipal quanto na rede estadual, desenvolve um papel fundamental, trabalhos premiados, né, com projetos políticos pedagógicos nas escolas, fundamentais para o desenvolvimento das nossas crianças. Hoje é um dia de a gente comemorar aqui, mas também é um dia de resistência, de refletir do qual é o papel desses profissionais da educação, qual a importância deles na educação das nossas crianças aqui, na nossa cidade e no nosso estado. São profissionais da educação que estão desenvolvendo projetos pedagógicos fundamentais para a formação de alunos que serão preparados por esses projetos pedagógicos para uma cidadania ativa e crítica, com participação social e com a possibilidade, sempre, de transformar a sociedade. O mês de outubro é um mês de luta, de resistência, de visibilidade do direito à educação, que tem sido tão atacado historicamente no nosso país. A gente ainda segue uma luta histórica para que a gente possa ter os nossos profissionais valorizados, os nossos estudantes com dignidade, com acesso, com permanência. Isso é uma luta histórica porque todo mundo sabe o poder que tem a educação, todo mundo sabe que o povo com acesso a uma educação emancipatória vai ser um povo que vai saber lutar com mais força pelos seus direitos. Entre os homenageados, receberam a placa de reconhecimento professores municipais e estaduais, auxiliares, técnicos de educação, agentes de educação escolar e supervisores escolares. Eles falaram da alegria de serem lembrados, mas também dos desafios da profissão. Hoje é uma profissão, ao mesmo tempo, tão bonita, mas tão difícil. Depois de 30 anos de trabalho, receber uma placa dessa é realmente emocionante. E eu, que nunca entrei na Câmara, já vim aqui várias vezes protestar, reivindicar meus direitos. Hoje, pela primeira vez, estou aqui dentro para ser homenageada. Então, a emoção é em dobro. Na sala de aula é tudo maravilhoso. O chão da escola é um lugar que renova as nossas forças. É fora da sala de aula que eu acho que tem os maiores desafios. Nos dias atuais, a educação ser reconhecida como fundamental e os educadores como peças importantes na transformação social, isso não é pouca coisa. A educação hoje encontra com uma barreira, que é a falta de esperança. A juventude já não sonha mais, já não tem brilho no olhar. Claro, a questão social afeta muito. E a gente enfrentar a situação da vulnerabilidade social em sala de aula é um grande desafio.